E aí galera, essas notas aí, meu vô deixou pro meu pai, agora meu pai passou pra mim Só meu pai guardei as mais de 30 anos, vocês acham dessas notas aí, vocês acham que faz tempo? Deixa um comentário aí, num vídeo aí Só meu pai guardei elas mais de 30 anos Meu vô deixou elas guardadas dentro de um baú de madeira, entregou pro meu pai, meu pai passou elas pra mim E aí, pra você ver, ó É, gente Faz parte da história do Brasil, essas notas Galera, comenta no vídeo aí, curta o vídeo, o que vocês acham dessas notas Escreve aí, comenta aí o vídeo Dá um like aí O grupo, essa página começou agora Vamos fazer esse vídeo chegar a 50 mil likes Vamos fazer esse vídeo chegar a 50 mil likes O que vocês acham?